A mãe do Gabriel, as tias, a avó, os parentes todos, como não né, chorar de felicidade. E ele fez até quem não conhecia prantear, chorar, a emoção, quem é que tem talento pra extrair ela assim de nós. Esse menino de 13 anos, provou ontem no Canta Comigo Tim, que música linda que você escolheu. Aliás, a música pode ser bonita, mas a tua voz deixou ela perfeita. Parabéns Gabi. Uma voz cativante e extremamente afinada. O talentoso Gabriel Rao, de 13 anos, tem um timbre vocal diferenciado e desenvolve na música habilidades que impressionam. O timbre diferenciado dele e a facilidade que ele tinha não só pra cantar, mas com a parte rítmica também, foi com certeza um diferencial. O Gabriel sempre foi apaixonado por música. Olha só esse vídeo de quando ele tinha apenas 2 anos e meio. Eu tinha microfone do Backyard, digamos. Ah, esse microfone, pelo que os meus pais falam, era um pouco irritante, porque ele tocava uma musiquinha. Aí eu ficava apertando os botões e aí, como eu falei lá no quarto, eu gostava bastante de João Carreira e Capataz, gostava muito de modão. E aí eu ficava com a minha violinha e com o microfone. Aí eu colocava João Carreira e Capataz na TV e ficava cantando os modões com eles, de chapéu, bota e blusa do Homem-Aranha. O quarto do adolescente tem vários itens guardados com muito carinho. São lembranças inspiradoras. Esse chapéu foi usado por Rodrigo Tise, intérprete de Michael Jackson, em um show na cidade de Lençóis Paulista. Já essa pequena viola foi autografada pelos sertanejos Munhoz e Mariano. Como ele sempre gostou de cantar, a gente sempre apoiou ele nisso. Mas nós nunca imaginávamos que isso ia se tornar profissional. E sempre. Chegava em casa da escola, pegava a violinha, pegava o microfone e ia cantar alguma música. Chegava alguém, ele cantava uma música. Até que os amigos começaram, ó, o Gabriel canta bem. E a gente achava que era coisa de pai e mãe babão, sabe? Pai e mãe que, ó, o Gabriel canta bem. E os amigos começavam a chamar pra tocar, pra cantar com eles em barzinho. No final do ano passado, o Gabriel se inscreveu no programa aqui da Record TV, Canta Comigo Tim. Nesse domingo, foi a primeira aparição dele pra todo o Brasil e também para os 100 jurados. A música que você vai ouvir agora foi a que ele cantou. De começo, dá muita atenção, né? Porque são 100 jurados, assim, é um negócio gigantesco. E quando vem aquelas luzes que cruzam, assim, faz... Nossa, dá um frio na barriga imenso. Só que quando você canta, assim, você fecha o olho e você vê que tá todo mundo cantando junto com você, sabe? Entrando na mesma vibe que você, você fica muito confortável. Porque o pessoal lá acolhe bastante, né? Eles dão vários elogios. Então eles te deixam muito confortável, deixa você se sentir em casa. Gabriel quer se tornar um grande artista. Gravou sua primeira música, viaja pra São Paulo toda semana e já fechou algumas parcerias. É, os últimos dias aí tem mudado muito a nossa rotina, né? A gente participou recentemente aí de um evento em São Paulo, de uma agência de talentos. Desse evento surgiu outros N convites aí pra ele ser agenciado por outras agências, né? E agora estão aí perto da gravação da música dele, né? Que deve acontecer aí nos próximos dias. E mais fono, mais aula dele, prova também. Então é uma rotina que se muda. Mais dança. Mais dança também, né? Bem lembrado. E a gente vai se adequando e vamos conseguindo atender, né? O sonho dele dessa forma. E enquanto ele estiver levantando o público e jurados, vai seguir aparecendo aqui no Canta Comigo Team, ao lado do apresentador Rodrigo Faro. Não percam o Canta Comigo, que é sensacional. E por favor, como eu tô na semifinal, vai ter mais episódio meu, então por favor, cantem comigo. A gente fica por aqui na torcida. Canta Comigo Team!